Hey, seus leitos! O jogo é esse aqui, Free Limited Meme Maggers. Assim que você entrar no jogo, pessoal, você precisa estar seguindo aonde eu estiver indo, tá, pessoal? A gente vai, primeiramente, passar aqui essa ponte. E aí, agora, é só a gente estar vindo aqui, olha, que a gente já vai estar conseguindo ver o UGC Limited, pessoal. Ele vai ficar bem aqui, olha, é bem facinho pra gente conseguir pegar ele, ó, ele já tá aqui. Ele tem 907 unidades vendidas, então tá em torno ali de quase 100 unidades, então vocês ainda conseguem estar pegando. E é pra estar conseguindo esse item aqui, que é um plushzinho bem pequenininho, olha que fofo. Eu acho que ele é tipo um item de ombro ou pode ser de cabeça, tá, eu não sei exatamente. Você precisa entrar aqui no jogo durante 3 dias, então você entra, por exemplo, hoje, amanhã e depois de amanhã. E aí você vai estar ganhando esse item. Então é fácil, pessoal. O próximo jogo é esse daqui, que é o Free GZ Pilot Fight Simulator. Pra você estar ganhando o mini avatarzinho ali de cabeça, você precisa, primeiramente, estar vencendo esse Mind Tower, que é o mapa aqui do jogo. Se vocês perceberem ali, tem a opção de você escolher o mapa. E aí pode ser que no meio deles apareça esse Mind Tower. E aí, se aparecer essa opção, você vai ter que jogar no mapa e tá vencendo nele. Além disso, você precisa de ganhar 20 mortes, né, matando 20 personagens. E você precisa ficar durante 3 horas logado no jogo. Pra vocês entenderem, pessoal, basicamente, esse jogo aqui é um jogo onde tem vários minigames diferentes. Tem o de Guerra de Travesseiro, que é aí que você consegue estar matando ali os outros jogadores também. Tem alguns que são de corrida, tem alguns que é de sobrevivência. Então a maioria aqui nesse estilo de sobrevivência. Vocês estão vendo aí, mais ou menos, alguns jogos que eu joguei, tá? E aí você conseguindo pegar ali em torno de 20 jogadores e ganhando essa partida no Mining. E ficando 3 horas, você já ganha. Eu vou ser bem sincera, eu achei bem divertido esse mapa. É bem legal, dá pra jogar, além só de pegar o item limited. Porque tem várias opções de minigame, tá? E eu achei bem divertido. Então as 3 horas vão passar bem rapidinho. E aí você vai estar ganhando o mini avatarzinho. Que eu acho que é tipo um mini avatar pra cabeça também, tá? Ou pode ser de ombro, pessoal. Vamos entrar aqui na opção do Marketplace. Agora a gente vai clicar na opção de cabeças. Tá filtrando aqui na opção de cabeças de novo, que é a primeira opção. Clicar nesses 3 tracinhos. Tá colocando o preço em 0 e 0 no máximo. Tá abaixando aqui, colocar em criações recentes e tá aplicando. Pra quem viu, saiu novas cabeças super fofas aqui no Roblox. Temos essa daqui, que ele é de gatinho branco. Muito bonito. Clique ali na opção de free e coloque em pegar pra tá resgatando. E tem esse outro aqui que também é um ursinho muito bonitinho. Também é só clicar no botãozinho verde pra tá pegando. Inclusive tem essas aqui que são tipo ossinhos, gente. Que eu achei essa daqui até que legal. Que a gente consegue tá meio que fazendo o estilo de cabeça ali. Como se fosse aquela versão sem cabeça, né? E eu já vou mostrar pra vocês como que a gente pode usar ela. E também tem essas cabeças novas, que elas parecem como se tivessem rachadas. Eu achei bem legal. Tem bastante opção de cabeça nova. Então você pode tá pegando elas antes que elas saiam aqui do catálogo, tá? Elas saem direto e muito rápido, tá? E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Vamos vir aqui na parte da customização. Na parte de cabeça e corpo. E eu vou tá equipando aqui, olha, esse daqui que é o osso. Que eu tive essa ideia agora. E eu acho que vai ficar bem bacana, olha. Se você tem a opção de cabelo, você pode aqui colocar um cabelo. Que dê pra meio que deixar ela um pouco mais invisível. Eu recomendo, gente, que você coloque um cabelo mais pro preto. Porque aí você consegue deixar os ossos pretos e esconde mais. Eu acho que é a melhor opção. E aí você pode colocar também a que você achar melhor. Eu coloquei essa loira que eu não acho a melhor opção, tá? Eu acho que tem que ser o cabelo mais pro escuro. Mas que se você vem aqui na opção de skin. E aí você mudar... Aqui não, peraí. Deixa eu voltar no rosa. Você colocar aí na parte da Advanced. Colocar na opção de cabeça e mudar a cor pra mais ou menos a cor do cabelo. Olha, ele esconde bem. E é uma opção ali de ficar sem cabeça grátis no Roblox. E então, pessoal, pra você que realmente é o lindomanido e chegou até aqui no vídeo. Comente a palavra avatar aí nos comentários. Que eu vou estar dando likezinho em todo mundo que comentar. E pra você que quer aparecer aqui no canal. Comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E rumo aos 100 mil inscritos. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus